Oh, 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 oh Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolho ser feliz É o mesmo endereço, mesmo apartamento, em frente a igreja matriz Por isso todo mundo passa e quem nunca passou, vai passar Já estou dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já serei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente